Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Gilmara Onig, ela que é empreendedora e fundadora do G30, viu gente? Ela vai conversar com a gente agora ao vivo sobre o Festival de Negócios que acontece hoje aqui em Três Lagoas. Gilmara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Pela primeira vez estamos aqui em Três Lagoas e é a primeira vez que eu estou aqui também. Estou amando a cidade, o pessoal está recebendo muito bem. E a gente trouxe o Festival de Negócios, ele acontece não só no Brasil, no mundo todo. Esse ano nós fizemos esse evento em Orlando para brasileiros, empreendedores de lá. E agora pela primeira vez em Três Lagoas. Então é um evento para quem busca um start aí na sua vida. A gente trabalha alguns pilares, tá? O que é o Festival G30, para as pessoas entenderem? O Festival G30 é um evento com palestras e network. Então para quem busca, assim, um start na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. A gente trabalha alguns pilares, tá? Que é a venda. Então todo mundo precisa ser um vendedor, né? A gente trabalha fortemente isso. A questão do network, para a gente conhecer novas pessoas, fazer novos negócios. Mentalidade, porque tudo começa na nossa mente. E também a parte de escala, como que eu faço para crescer meu negócio, como que eu faço para crescer, independente do tamanho do negócio, independente de onde você esteja. E quem pode participar desse evento? Todo mundo pode participar, vai acontecer hoje, às 18 horas, aqui em Três Lagoas. E é só entrar em contato e pode ser ali pela Influx, aqui de Três Lagoas. O pessoal está ali para receber, para comprar ingresso. E ali, conversar, eles vão passar todas as informações. Ainda tem vagas disponíveis? Tem poucas vagas, ainda dá tempo. Talvez agora de manhã ainda a gente esgota, mas corre que dá tempo. E como que vai ser essa palestra? O que vai ser abordado ali? Explica para a gente, Gilmara. Eu ensino sobre vendas, então trago técnicas que a gente consegue realmente aplicar, colocar em prática. Então vender pelo WhatsApp, vender pessoalmente, vender por telefone. Então, para quem deseja vender mais e não sabe como melhorar as suas vendas, eu vou trazer técnicas que você consegue aplicar já no outro dia. Então é importante para, inclusive, quem trabalha no comércio, né, Gilmara? Os comerciantes, os vendedores, né? Hoje, não só no comércio, mas em vários negócios, se perde muito venda pela questão do atendimento, né? E não porque às vezes a pessoa não tem vontade de atender, mas porque ela não tem as técnicas certas. Então a gente vai trazer fortemente isso. O Léo, que foi o fundador da Influx, que é uma franquia que tem mais de 150 unidades no Brasil, ele vai vir para falar sobre negócios, como ter um negócio sustentável a longo prazo, né? Como escalar também. E o Márcio, que é aqui de Três Lagoas, ele que trouxe o evento para cá, ele vai trazer muito essa questão de mentalidade. O foco do nosso evento é que as pessoas, elas realizem os seus sonhos. Todo mundo tem um sonho. E às vezes a gente deixa ele engavetado, né? Mas também, ao mesmo tempo, a gente fica na dúvida como que a gente faz para realizar os nossos sonhos. Então é na busca de conhecimento. A minha vida, ela foi transformada por causa do conhecimento. Então é o conhecimento que eu quero levar aí para o mundo. É o que falta para muitas pessoas, né, Jumara? Sim. E a gente traz isso de uma forma muito dinâmica e prática. Fácil de ser entendida e já de colocar em prática também. E qual que vai ser o tempo aí desse evento, a duração do evento? Começa às 18 horas e vai até às 21h30. É um evento interessante para participar. Naquele evento chato, que as pessoas ficam... Não, não. É bem interágio com as pessoas. É bem interativa. E é um evento que você vai buscar conhecimento, mas também você vai conhecer novas pessoas. Exatamente. Às vezes a pessoa que senta ali ao seu lado é uma porta de oportunidades para você. Exatamente. E a gente sempre fala da importância das pessoas buscarem conhecimento, desses tipos de eventos que têm sido realizados aqui em Três Lagos. É uma cidade tão importante, tantas empresas, tantos negócios, tantas indústrias. Às vezes a pessoa fica ali por falta de conhecimento, por falta de informação, não sabe como dar continuidade no seu negócio. Ou tem vontade de fazer um investimento, fica um pouco ali acanhado, tímido. Mas a informação, ela é muito importante, o conhecimento para isso, né, Gilmara? Muito, muito importante. O conhecimento, ele nos faz enxergar coisas que a gente ainda não estava enxergando na nossa vida. O conhecimento nos faz enxergar oportunidades, que até então a gente não enxergava. Sabe quando a gente vive uma vida e achando que não pode ser diferente, que talvez as outras pessoas tenham sorte, eu não tive, né? Então, o conhecimento nos liberta e ele nos faz chegar onde a gente jamais imaginaria chegar. O conhecimento, ele realiza os seus sonhos. Então, para você que está aí nos assistindo, né, que tem um sonho, que tem um desejo de mudança, que às vezes até está engavetado aquilo que você deseja realizar na sua vida e não sabe como, o primeiro passo é o conhecimento. Exatamente. Está aí a oportunidade hoje, gente. Festival de eventos, Festival G30. Vocês realizam esse evento em outras cidades, em vários lugares, Gilmara? Sim. Eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina, olha. É a primeira vez em Três Lagos. Primeira vez. Está adorando a cidade. E lá, a gente vai acontecer agora, dia 22 de julho, para duas mil pessoas. Olha, que legal. Então, lá a gente já faz eventos grandes, né, com feira de negócios, aí acontece o dia inteiro. E a gente leva cápsulas para todo o Brasil e fora do Brasil também. Então, essa é a primeira vez que nós estamos aqui. O G30 é um evento que eu comecei na garagem da minha casa para 30 pessoas. E hoje? E hoje está assim, não tem mais limites. Várias cidades, né? Que bacana. Várias cidades. Muito bom, Três Lagos, poder a gente contar com um evento como este, um festival com profissionais gabaritados, pessoas que vão te levar conhecimento, informações importantes para o seu negócio, enfim. Então, se você quer participar, quer conhecer esses palestrantes, enfim, ter mais conhecimento de tudo isso que será abordado hoje no Hotel OT, em frente à Lagoa Maior, ainda tem vagas disponíveis, basta as pessoas entrarem em contato com o pessoal da Influx. Da Influx, isso. Influx, Três Lagoas. Maravilha. Até o próximo. Tá certo, Gilmara. Obrigada pela sua presença e boa sorte no evento, viu? Obrigada. Um bom dia.